O governo federal anunciou a criação do Conselho da Amazônia, que vai aliar preservação ambiental ao desenvolvimento da região. E anunciou também uma unidade contra crimes ambientais nos mesmos moldes da Força Nacional de Segurança. O presidente Jair Bolsonaro determinou a criação do Conselho da Amazônia, que vai coordenar ações voltadas à proteção, defesa e desenvolvimento sustentável na região amazônica. O Conselho vai ser coordenado pelo vice-presidente. O governo federal também anunciou a criação de uma Força Nacional Ambiental. Ela vai atuar de forma parecida com a Força Nacional de Segurança, em parceria com outros órgãos para combater os crimes ambientais. A agregação de policiais e agentes ambientais a este quadro, que já está lá, somando forças e aumentando substancialmente o efetivo. Quantos virão? É o estudo que vai determinar. Qual é que é a necessidade, qual é que é a possibilidade, mas certamente será uma agregação substancial de equipe para fiscalização. E pelas redes sociais, o vice-presidente Hamilton Mourão agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro a confiança para coordenar o Conselho da Amazônia, criado para integrar as ações dos ministérios em prol da proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da região. Hamilton Mourão finaliza a publicação afirmando que a selva nos une e a Amazônia nos pertence.